Nas voragens do pecado, Luís de Narbonne estava há mais de uma hora no capelão a confessar seu remorso por ter torcidado a família de Ruth Caroline. Na confissão ele revela seu amor pela esposa. Ele pretende renunciar aos títulos e propriedades. E se surpreende com a ausência da amada na igreja. Ele foi informado que a esposa se ausentara e deixara um bilhete. Neste é informado pela mulher que fora chamada ao Palácio do Louvre pela rainha. E que o marido a encontrará pela senha condessa de Narbonne. Muitas, muitas emoções virão.